Renata fica arrasada ao saber que Marina está grávida de gêmeos. Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, Renata vai saber que Marina está grávida de gêmeos. Tudo começa quando Jerônimo e Renata estão bem juntinhas em seu apartamento. De repente, Marina liga para Jerônimo, muito feliz. Jerônimo pergunta se ela está bem. Marina então diz para Jerônimo que eles não terão apenas um filho, mas dois, pois ela está grávida de gêmeos. Jerônimo grita de alegria dizendo, gêmeos? Renata ouve a conversa e se bala. Marina diz que espera que Jerônimo goste. Jerônimo responde para Marina que claro que gostou e que está emocionado. Renata ouvindo tudo, sai da sala e vai para o quarto chorar. Jerônimo, ainda no telefone com Marina, pede que ela se cuide muito bem. Ele desliga e olha para trás e Renata não está lá, pois Renata está no quarto se controlando para não ficar chorando. Jerônimo a chama e nesse momento Roberta chega e diz que veio falar com Renata. Ela mostra para Jerônimo colar que Augusto deu a Renata. Ela deixa o colar em cima da mesa e vai até o quarto de Renata. Jerônimo fica olhando o colar. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! E aí